Seja bem-vindo e bom ano, feliz ano, 2016. Feliz ano, meu amigo! Dias! Valeu, galera! Valeu! Sônia Liga agradece a vocês pelo carinho, Márcia, toda a galera da treina, da Sousô e combinados. Valeu mesmo, se não girar o microfone de mim, eu falo a mãe que inteira. Tchau! Tchau pra vocês! E aí, a gente pode tirar uma foto pra lá. E aí, com surpresa! Vem, vem, vem aqui! Eu vou tirar uma foto pra minha filha. Adoro tirar foto! Sim! Amei! Vamos tirar aqui, ó. Puxa, Natália, tá bom? Vou tirar minha câmera, que vou tirar foto. Que lindo! Pronto!